Mataram o cara aí e jogaram no mato, é isso? Exatamente, Zé Eduardo, o corpo ainda não identificado se encontra aqui no Matagal, na região do centro industrial de Anatu. E a gente ainda continua buscando mais informações com a nossa equipe de produção e também com a equipe de reportagem que está em terra para trazer mais informações sobre a possível identificação, que eu acredito, Zé, porque se trata de desova e vai dificultar ainda mais a identificação deste corpo. Mas a qualquer momento vamos trazer mais informações aqui, direto do Cia, Zé. Ok, ok. E vocês daqui a pouco vão conhecer o homem que matou 20 pessoas. 20. O homem que matou 20 pessoas. Olha o nome da peça. Papel. Preso pelo Major Moraes. Eduardo. Você tem mais de 20 homicídios, velho. Inclusive você está sendo acusado de ter matado um casal na ilha. Você não quer dizer nada, Zé? Você mata só com pistola ou também com faca, Zé? Já, já ele vai conversar comigo ao vivo. Porque agora tem Fantasmão, porque dia 27, Fantasmão na Cidade Nova, em Feira de Santana, na praça. Atenção, helicóptero. Alô, Calil. Antes do Fantasmão, Calil. Olha só, Zé Eduardo. Olha só, Zé Eduardo. O corpo, neste momento, está sendo colocado aqui na coxa e vai ser colocado aqui no rabecão do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. A perícia acaba de ser encerrada. Os trabalhos dos profissionais do Departamento de Polícia Técnica. Olha só, é um corpo de um homem vestindo apenas uma bermuda, provavelmente uma bermuda jeans, com marcas de tiros por todo o corpo. Essas são as primeiras informações. A identificação ainda não conseguiu ser feita, já que o homem não portava nenhum tipo de documento. E neste momento, os homens do rabecão estão colocando o corpo que está aí nesta concha que está no chão, colocando dentro aqui do rabecão e vai ser levado para a perícia. Somente lá é que provavelmente poderá ser feita a identificação deste homem. Um corpo encontrado agora há pouco aqui no Centro Industrial de Aratu, pelos poucos moradores que circulam aqui na região. Na realidade, são caminhoneiros que passam todos os dias por esta pista, levando carcas para as empresas que circulam, circundam aqui a região do Centro Industrial de Aratu. Finalizado o trabalho da perícia, o corpo agora está sendo colocado no fundo do rabecão do IML. E finalizado os trabalhos, vai ser levado para a mesa de autópsia do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. E somente lá, repito, é que poderá se conseguir a identificação deste corpo, Zé. Ok, e acabo de receber a informação, o Águia Dourada pode se deslocar, porque aqui, próximo à TV Itapuã, tem um corpo localizado, hein? Mataram um aqui próximo à TV Itapuã, mataram agora. Aí esse corpo é na estrada do Círa, logicamente desolva, né? Mataram e jogaram aí. Já já a gente segue, a gente segue com a imagem ao lado, porque tem fantasmas...